o pessoal hoje estou aqui para mostrar a laranja champanhe olha só que maravilha essa laranja ela produz muita pequena ainda né embora deve estar com 100 gramas cada ainda está pequeno tem só três aqui cada ali tem um cachinho com quatro ela produz mais a champanhe é muito boa para produzir assim duas olha tem um um biguinho aqui coisa feia essa laranja gostosa demais é uma que eu acho que eu mais gosto vou mostrar aqui nossa tamanho da aranha vem cá aproveita que você está aí olha que monstrengo aqui ó mas é bom eu gosto desses de aranha que elas diminuem os pernilongos rodei os pernilongos olha só um cacho com três cinco cinco laranjas num único cachinho do lado tem mais dois três mais quatro olha só essa aqui é tá tão pesado olha que maravilha quatro sete oito nove dez onze doze tem doze ou treze ó pesa uns uns quatro quilos tá até batendo no chão cada cacho deixa eu virar do outro lado mostrar aqui as outras então laranja de champanhe lá ela tem um gosto assim como que eu posso explicar parecendo com aquela mexerica carioquinha que ela pega ladrão sei que eu gosto demais muito boa deixa eu mudar de lado aqui mostrar o outro lado dela aqui agora ficou melhor olha só o tamanho dessa aqui coisa linda aí é um pezinho pequeno essa aqui é boca dá para plantar em vaso deve ter aqui um chover se alcança a mão aqui até aqui tem um metro e sessenta mais ou menos ó deve ter se incluir aquele galho mais alto que isso aqui é baixinha eu ainda alcanço deve ter dois metros é claro que nesse caso a pessoa que é um pé menorzinho é só podar aqui as pontas aqui ó corta aqui ó não deixa ela passar de dois metros e um pedinho desse carrega demais não é o aliás nem é aconselhável deixar muito alta para não atrapalhar depois na hora da colheita o ideal é deixar sempre assim de dois metros para baixo então se alguém quiser eu tenho muda dela muda com a média de um metro é uma muda baratas não tem aliás eu tenho todas as cítricas tá todas enxertadas algumas já estão produzindo é claro que depende da época então se alguém quiser muda é só falar comigo meu telefone é 11 945-198-936 se quiser ver outras mudas é só entrar no site www.pomargalvao.com.br tá aí até o próximo vídeo obrigado a todos